E quem realiza o leilão da tecnologia 5G no país é a Anatel, que faz aniversário hoje. E para celebrar os 24 anos de história, foi inaugurada uma exposição em Brasília. A exposição é um túnel do tempo que conta toda a história da Anatel e das telecomunicações no Brasil. Começa com a criação da agência, passa pelos orelhões, a privatização das empresas de telefonia, a chegada da internet no país, até a tecnologia 5G. A Anatel é uma agência reguladora, agência de Estado, que todos os leilões de telecom, tudo que vem na área de comunicação, passa pela Anatel. Tem um grupo técnico, um corpo técnico invejável. Eu mesmo só consigo fazer esse trabalho porque eu peguei pessoas que são da Anatel, que hoje compõem o ministério junto comigo, me ajudando, me orientando, me ensinando. E nada melhor para um país como ter uma agência com reconhecimento tão grande como a Anatel. Criada em 5 de novembro de 1997, a Anatel foi a primeira agência reguladora do Brasil. Seu principal objetivo é promover o desenvolvimento das telecomunicações do país para oferecer à sociedade serviços adequados, diversificados e a preços justos. A exposição fica no prédio da Anatel, em Brasília, e será aberta ao público assim que a agência voltar ao trabalho presencial. Tchau! Tchau!